Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, tudo na manhã, tudo beleza? Vamos lá aqui, hoje a dinâmica tá boa, que tá tendo show aí das imagens de banda aí, de escudo desconhecido aí pelo centro, e é muita gente pedindo aplicativo e essas coisas. Então, vamos aproveitar, beleza? Isso aí. Vamos, vamos, que o Belém tá cheio hoje. Beleza?